E aí galera, eu sou o Sandro Dias e agora vocês vão invadir o meu espaço. Ops, desculpa. Oi, eu sou o Sandro Dias, aqui invadindo meu espaço. Eu vou te mostrar, esse é o meu novo projeto, vai ser um campo no Brasil, Sandro Dias Camp. Nós estamos aqui na cidade de Varginha, cerca de uma hora de São Paulo. E eu já comecei esse projeto cinco anos atrás, e foi um sonho para mim. É por isso que foi muito tempo. Agora nós vamos para o lago que chamamos de Jaguari Lake. Esse é o Cindy, o cão de craze, Chica e o Sadan. Aqui está o restaurante que vai ser, o swimming pool aqui. A comida que você serve aqui vai ser como comida brasileira, para certeza. Essa vai ser a área VIP, porque tem uma boa vista. Qualquer pessoa pode vir aqui e gostar dessa coisa. Essa parte vai ser o gym. A boa vista. E aqui vai ser a sauna. Chiu-chiu! Vamos conhecer meu cavalo. Ela não tem um nome, mas eu sempre chamo ela Agua Pocató. Aqui são os cabins, onde as pessoas ficam. Eu tenho três tipos de cabins. A pequena cabina, a mediana e a grande cabina. E essa é a TV e a game room. Essa é a cabina. Essa é a cabina. Eu nunca usei a cabina antes. Porque eles acabaram. A maior parte é 3.6 metros. Nós usamos metros no Brasil. Desculpa. Essa parte é 2.6. E a pequena parte é 1.8. E tem um overver. E tem um bar. E um zelidão. Muitas bumb覺, o quanto é toda. Évite. Um zelidão. E um zelidão e um отделamento. Um zelidão. Um zelidão. Um muito zelidão. Um zelidão. Um zelidão de crescimento. Um zelidão. Um zelidão. Um zelidão, um zelidão. E um zelidão. Esse é meu carro velho, é um Ford Galaxy 69 Vou manter esse carro, porque eu amo um carro como esse Ah, mas eu nunca uso Eu não tenho tempo para usar, então eu só vou ficar aqui, sentindo aqui forever E eu tenho esse tractor aqui, e esse é o lugar, o lugar que eu gosto mais Porque tem uma rampa dentro A dimensão dessa rampa é exatamente a mesma que a Dutr rampa Dentro da casa, vai ter apenas a Vert Talvez eu vou fazer um barato, um obstáculo no barato Mas esse é o barato para a Vert Ok, gente, obrigado por invadir meu espaço Eu vou deixar vocês conhecerem quando meu projeto será feito E vocês podem vir Ok, tchau! Tchau! Tchau!